Vaqueiro Olha que doce, puxando a carroça e o cavalo Filã de roubo é vó que com o paredão do lado Aonde ele chega tá formado o bagaço E assim vai levando a vida o vaqueiro atualizado E quando o vaqueiro chega lá na vaquejada Coloca logo pro levinho, sentou pra mulherada E ela se coloca com o isque na mão Dançando e dando viragem na frente do paredão Vaqueiro se levanta pra ver o seu alazão E tá bonito na pista correndo com banhechão Gatinho tá na fazenda, mas dizem meu boi de gosto Galera grita se vaqueiro assina porque pô Bebida e pique vaqueiro era desatualizado Tinha forma de boa e só bebia apaixonado Vaqueiro atualizou e a moda de ocitação Vinte mulher do seu lado, isque, boi e paredão Vinte mulher do seu lado, isque, boi e paredão E quando o vaqueiro chega lá na vaquejada Coloca logo pro levinho, sentou pra mulherada E elas ficam doidas com o litro na mão Dançando e dando viragem na frente do paredão Vaqueiro se levanta pra ver o seu alazão E tá bonito na pista correndo com banhechão Gatinho tá na fazenda, mas dizem meu boi de gosto Galera grita se vaqueiro assina porque pô Mas bebe e pique vaqueiro era desatualizado Tinha forma de boa e só bebia apaixonado Vaqueiro atualizou e a moda de ocitação Vinte mulher do seu lado, isque, boi e paredão Mas bebe e pique vaqueiro é desatualizado Tinha forma de boa e só bebia apaixonado Vaqueiro atualizou e a moda de ocitação Vinte mulher do seu lado, isque, boi e paredão Toca, toca a pisaria do papai Oito nove 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 quatro cinco meia Trinta e o vinte e seis A final dos gravações Oito nove 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 quatro cinco meia trinta e o vinte e seis Chama a galera, chama, 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 chama a galera pra beber Chama a galera, chama, chama, chama a galera, bora, bora Vou tomar uma, vou tomar uma, bora, bora Vou tomar uma, eu disse bora, vou tomar uma Cair na putaria sem preocupação nenhuma Bora raparigueiro, bora mulher solteira Bora turma casada que gosta da bagaceira Bora o ziado, o mora sapatão Vamos tomar cachaça e curtir no paredão Chama a galera, chama, chama, chama a galera pra beber Chama a galera, chama, chama, chama a galera, bora, bora Vou tomar uma, vou mora, bora Vou tomar uma, eu disse bora, bora Vou tomar uma, cair na putaria sem preocupação nenhuma Vai! Toma uma, bora, bora, toma uma, eu disse bora, toma uma, cair na putaria sem preocupação nenhuma Bora novinha, bora pleboizada, bora doutor, bora advogada, depois da faculdade vai ter chuva de mer E chama as meninas que moram no camarão, chama a galera, chama, chama, chama a galera pra beber Chama a galera, chama, chama, chama a galera, bora, bora, toma uma, bora, bora Vou tomar uma, bora, 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 toma uma, cair na putaria sem preocupação nenhuma 899994566626, apesar de aqui no Brasil Olha o movimento da cabeça Olha o movimento da cintura Olha o movimento do obrinho Olha o movimento do peixinho Agora treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Treme vai, treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Arnaldo Gravações Amigo João Mário, para dançar essa fantasma Os bairros da região Jopou! Jopou! Jalaca 100% estourada da região Eu vou testar essa coordenação E o clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar essa coordenação E o clima vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Agora todo mundo vai fazer a coreografia E o jaterno vem Jopou! Jopou! Olha o movimento da cabeça Ah, 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 ah Olha o movimento da cintura Ah, 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 ah Olha o movimento do ombrinho Ah, 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 ah Olha o movimento do peitinho Ah, 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 ah Treme o bumbum Treme o bumbum Treme que treme que treme Treme que treme que treme Treme o bumbum Treme esse pa' pozão, minha filha, vai! E a pesadinha que está conquistando o Brasil E a pesadinha que está conquistando o Brasil E a vida do preto caro aro da chácara caro aroquera Big DJ Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que não deu certo, deixa de contar Eu no cinema e meus amigos avalaram Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Como meu amigo, não deu certo não É melhor não enxergo ficando do que com o coração Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Bora! Arnaldo Gravações AJF, vem! Eu comecei a namorar, pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, só que não deu certo, deixa de contar Eu no cinema e meus amigos avalaram Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Calma meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fiquando do que com o coração Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos vão ver, eu estava ficando louco Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos vão ver, estava ficando dois Bora bebê, eu tô solteiro de novo O cajueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sim, você não dá não O cajueiro sem cavalo, não derruba, foi no chão Eu sim, você não dá não Começou a vaquejada, a galera tá animada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em viver Até já decantado e quase toda mulherada Eu procurei novo amor Aqui tava deu certo, eu acho que levei o zero O louco do que falou O cajueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, foi no chão Eu sem você não dá não O cajueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, foi no chão Eu sem você não dá não 899-945-631-26 Hoje começou a vaquejada, a galera tá animada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em viver Até já decantado e quase toda mulherada Eu procurei novo amor Aqui não é nada certo, eu acho que levei o zero O louco do que falou O cajueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, foi no chão Eu sem você não dá não O cajueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, foi no chão Eu sem você não dá não Arnaldo Cavações Você vai me ouvir Esse é a pesadinha que está conquistando o Brasil Xabou! Alinguei uma casa pra multipessoas Chamei só bastopes, bocasinha boa É na beira da praia, só entra convidado Paredão tocando, JF estourado Baby vida chegando e o brinzinho tá cheio Enchendo e derramando, a galera tá sem preso A parra aqui tá grande, o povo embriagado São sete da manhã, tá todo mundo virado E o sol tá pegando fogo Quase quem tá velvopado Vamos tomar banho de mar Ou pra cachaça não pega Essa casinha é pra beber A gente volta é pra beber A gente volta é pra beber Bebe, beber, beber A gente volta é pra beber Bebe, beber, 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 beber A gente volta é pra fumar Fum, 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 não sei o que A gelatina aumentou A JF, vem Pra tocar no varedão Já vou cabelos em flor e ouro Aludei uma casa pra ver de pessoas Chamei só as tops Tô casinha boa É na beira da praia, só entra convidado Paredão tocando, JF estourado Baby vida chegando e o brinzinho tá cheio Enchendo e derramando, a galera tá sem preso A barra que tá grande O povo embriagado Só sete da manhã Tá todo mundo virado E o sol tá pegando fogo Quase quem tá velvopado Vamos tomar banho de mar Ou pra cachaça não pega Essa casinha é pra beber A gente volta, a gente volta é pra beber Bebe, beber, beber, beber A gente volta é pra beber Bebe, beber, 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 beber A gente volta, bora Eu disse bebe, beber, 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 beber A gente volta é pra beber Desculpe, vou beber, vou beber, beber A gente volta é pra beber Por não sei o que Por não sei o que Eu tiro e ela pede Eu tiro e ela pede Digo não e ela chora Novinha, novinha, o que tu queres Vou botar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Meu paredão pra tocar Meu amor, já tô cansado Acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo Meu amor, eu vou chorar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar, eu vou botar Meu paredão pra tocar Eu vou botar, eu vou botar Meu paredão pra tocar Eu que vou botar, vou botar Vou botar Eu disse meu paredão pra tocar Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Eu vou botar, eu vou botar meu paredão pra tocar Eu disse eu vou botar, eu vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, eu vou botar meu paredão pra tocar Meu amor, já tô cansado, acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo, meu amor eu vou chorar Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar Vou botar, eu vou botar meu paredão pra tocar Eu disse eu vou botar, vou botar, eu vou botar meu paredão pra tocar Eu foto dela assim, que eu vou botar meu paredão pra tocar Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Tento trabalhar, mas tá triste, concentrar, fim de tarde é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando E eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falasse Ah, se o travesseiro não lembrasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você é aqui Eu consegui dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não lembrasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você é aqui Eu consegui dormir Despertar, doutor, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Eu tento trabalhar, mas tá triste, concentrar, fim de tarde é pior Ah, se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso e safado na cara Hoje o dia tá passando A saudade tá aumentando E eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não lembrasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você é aqui Você é aqui Eu consegui dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não lembrasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você é aqui Eu consegui dormir Majora Majora E aí Já teilweise salmenda palavrão de baixão Essa é pra você, minha flor Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor de uma noite linda de outono E as flores caídas no chão, na estação que não tem gol E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E disse que o frio é fácil e ruim, que ela é a flor mais linda do jardim A única que suportou, merece todo o seu amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor de uma noite linda de outono E as flores caídas no chão, na estação que não tem gol E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela é a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Tá longe demais, tá longe demais Tá longe demais, tá longe demais Tá longe de um beija-flor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Eu te amo 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 O genocídio só aumentou, chamou Avizando a galera que eu já comecei, acabei de chegar depois das seis Tô bebo mas eu tô largado, nada de dormir vou emenda fazer jurado O frio tá lotado de gelado, já mandei limpa a piscina Galera dá pressão, JF paredão, tem vida melhor, mas não pressa não Bebo atirando hora, tomando coro, minha chaquinha, tudo doido, beijo Batビ era tirando hora, tomando coro, minha chaquinha, tudo doido, beijo Avisando a galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Do perfumaz eu tô largado Nada de dormir, vou emenda fazer churrasco O peixe tá lotado de gelado Já mandei limpar a piscina Galera dá pressão, já dá é filho, paredão Tem vida melhor, mas não pressa não E o feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toma no sol, feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toma no sol, feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toma no sol, feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toma no sol, feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toma no sol, feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toma no sol, feba tirando o ovo Toma no corone e as aquinhas tudo doido Toca a pisadinha, toca a pisadinha Mas ela me fez um convite com uma cara de safada Chega, chega pra cocheira, beça magra Chega, chega pra cocheira, beça magra Chega, chega pra cocheira Eu conheci uma novinha com uma cara de safada Perguntei o nome dela, ela disse beça magra Fiquei toda assustada pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora, ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela disse o seguinte Fica na cocheira, é melhor do que suíte E me fez um convite com uma cara de safada Chega, chega pra cocheira, beça magra Chega, chega pra cocheira, beça magra Chega, chega pra cocheira, beça magra Eu conheci uma novinha com uma cara de safada Perguntei o nome dela, ela disse beça magra Fiquei toda assustada pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora, ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela disse o seguinte Fica na cocheira, é melhor do que suíte E me fez um convite com uma cara de safada Chega, chega pra cocheira, beça magra 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 Arnaldo Gravações Vai meu filho, toca a pisadinha, vai É J.F. J.P. Alô meu amigo Bazi, consultora Matacaru Eu tô caba namorado, eu não quero saber de nada Já vou sair, eu vou curtir com a mulherada Hoje eu quero pegar todas, eu não quero confusão Sempre cabe mais uma aqui no meu coração Caba namorado, eu não quero saber de nada Já vou sair, eu vou curtir com a mulherada Hoje eu quero pegar todas, essa é minha invenção Sempre cabe mais uma aqui no meu coração Casado, sou solteiro, mas eu quero confusão Precisa a gente mente, eu só pego mulherão Só me enchei me derramando, só me enchei me derramando Caso, bote mais uma que eu já tô me apaixonando Enchei me derramando, só me enchei me derramando Parei tanto a isolado e o CD já tá furando Só me enchei me derramando, só me enchei me derramando Caso, bote mais uma que eu já tô me apaixonando Só me enchei me derramando, enchei me derramando Parei tanto a isolado e o CD já tá furando Eu sou caba namorador, eu não quero saber de nada Hoje eu vou sair, eu vou curtir com a mulherada Hoje eu quero pegar todas, essa é minha intenção Sempre cabe mais uma aqui no meu coração Casado sou solteiro, mas não quero confusão Pra mentir a gente mente, mas eu só pego mulherão Só enchei me derramando, só enchei me derramando Mas não bote mais uma que eu já tô me apaixonando Enchei me derramando, só enchei me derramando Paredão tá estourado e o CD já tá furando Só enchei me derramando, só enchei me derramando Bote mais uma que eu já tô me apaixonando Só enchei me derramando, só enchei me derramando Paredão tá estourado e o CD já tá furando CD já tá furando, então toca viu O CD já tá furando, só enchei me derramando O CD já tá furando, só enchei me derramando O CD já tá furando, só enchei me derramando